Vamos fazer leitura da palavra de Deus? O Senhor, Ele quer falar conosco, através da sua palavra linda, que transforma, liberta, salva, palavra que renova, restitui, sara, palavra que nos ergue, esta palavra que o Senhor nos deu como alimento de fé. E eu creio que a tua fé vai ser alimentada agora. Deus, Ele é contigo e Ele não tem esquecido nenhuma das promessas que Ele te fez. Vai se cumprir. Aquieta aí o teu coração. Olha só o que diz a palavra de Deus pra mim e pra você nesta hora. Veio pra ouvir a voz do Senhor? Veio pra receber de Deus? Então já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus que vai falar contigo. Olha o que diz a palavra do papai lá em João, capítulo de número 8, versículo de número 3 e versículo de número 4. João 8, versículo 3, versículo 4. Assim diz a palavra de Deus. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adutério. E pondo-a no meio, disseram, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, aduterando. Observa o que a palavra de Deus aqui está nos dizendo. A palavra de Deus está nos dizendo que escribas e fariseus apanharam pessoas em adutério. E eles queriam fazer justiça. Eles queriam fazer com que a lei se cumprisse. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Era certo o que estavam fazendo? Não era certo. O adutério, ele é pecado. O adutério, ele é algo que desagrada o coração de Deus. Sim, é erro. Mas perceba algo. A Bíblia vai dizer que ela foi apanhada em adutério no próprio ato. Ela estava mantendo relações no momento em que ela foi apanhada. Só que ninguém comete adutério sozinho. Cadê a outra pessoa que estava com ela? A lei determinava, queridos, que onde houvesse o adutério, os dois deveriam ser julgados. Mas o interessante é que aqui não havia o homem da situação. Só a mulher. E ninguém comete adutério só. Você está entendendo? Se ela foi apanhada no ato, logo, o que também estava cometendo adutério com ela estava ali. Mas onde ele estava na hora do julgamento? Só apanharam aquela mulher. Só levaram para julgar aquela mulher. Não estou dizendo que o que ela fez foi certo. Não, foi errado. E ela deveria sim, queridos, passar pelas consequências. E naquela época era a aplicação da lei. Porém, eles estavam aplicando a justiça de maneira injusta. Pois não era somente ela que deveria pagar. Quem estava com ela pela lei também deveria pagar. Você está entendendo? Deixa eu lhe falar uma coisa. As pessoas, elas têm uma mania de moldar a justiça de acordo com a sua própria vontade. Elas querem fazer aquilo que elas acham que devem fazer. Sabe os dois pesos e as duas medidas? Pois é. Estava se aplicando agora nessa situação. Dois pesos e duas medidas. O homem da situação deixa aí. Mas a mulher em questão condena. Ou seja, você vai entender que eles estavam fazendo a justiça de uma maneira injusta. E eles vão levar até Jesus. E sabe o que eu acho interessante? Jesus, ele olha. E ele entende exatamente o que está acontecendo. Ele entende exatamente o que está acontecendo ali. Eles estão aplicando a justiça de maneira injusta. Eles estão fazendo do jeito que querem. Eles estão condenando uma mulher. Quando na realidade, os dois deveriam estar ali. Mas eles querem fazer sobrecair tudo que estava ali sobre ela. E sabe o que é interessante? Naquele momento, eles vão questionar a Jesus e falar. O que tu nos manda fazer? Porque Moisés disse, apedreja. Moisés disse, apedreja. Porque fariseu é assim. Quando ele erra, ele quer misericórdia. Ele quer misericórdia. Ele erra, ele quer misericórdia. Mas quando o outro erra, ele quer justiça. Você está entendendo? Que eles, nenhum de nós somos falhos. Eu não estou dizendo que essa mulher estava correta nas suas ações. O que eu estou dizendo é que ela estava errada. E as pessoas que ali estavam, executando a justiça também, estavam erradas. Porque estavam fazendo o jeito que bem entendia. E não era desta maneira. E quando eles levam até a pessoa do Senhor Jesus e perguntam. E o que o Senhor nos manda fazer? Moisés mandou apedrejar. E o Senhor? A Bíblia vai dizer que Jesus, olha, escreve na areia. E continua escrevendo na areia, mesmo sendo pressionado. É. Sabe o que é que eu entendo? Eu entendo, queridos, que enquanto muitos estão querendo condenar pessoas por causa de uma ação, por causa de uma atitude. É. Lançar, sabe? Não importa quantas vezes acertou, errou uma, enterra. Condena. Não é assim que funciona? Não é assim? Talvez, olha aqui, você está no tribunal popular aí. Sabe? Aquele onde as pessoas se sentem no direito de julgar, de criticar, de condenar, de apontar e fazer a justiça da maneira que elas acham que devem ser feita. Enquanto as pessoas estavam exercendo essa pressão sobre Jesus, Jesus estava escrevendo com o dedo em terra. Sabe o que é que eu imagino que Jesus estava fazendo? Escrevendo uma nova história. É. Jesus estava escrevendo uma nova história. Onde o homem estava botando um ponto final. Onde o homem estava querendo enterrar, julgar, condenar, apedrejar. Jesus estava escrevendo uma nova história. Deixa eu profetizar sobre você aqui nesta hora. Ei, ei, ninguém é perfeito. E eu sei que tem muitos erros aí. Erros que não devem mais ser cometidos. E o Senhor, ele fala pra você que em meio a tudo isso, ele escreve uma nova história pra você. A Bíblia vai dizer que Jesus levantou a cabeça, olhou pra aqueles que ali estavam. E ele disse só uma frase. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Aqueles que ali estavam, sabiam que eles já estavam em erro. Só em não trazer a outra pessoa que estava com aquela mulher. Eles não trazem, eles já estavam em falha, eles já estavam em erro. A vida deles, com certeza, não era uma vida perfeita. Muitas falhas, muitos erros, muitos pecados. Nós pecamos no falar, no pensar, no agir. Queria, se não fosse a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Não estou dizendo que por ser assim, nós vamos nos entregar aos nossos atos pecaminosos. E vamos viver do jeito que nós bem entendermos. Não, o que eu estou dizendo é que nós não somos perfeitos. Ninguém é perfeito. Você está entendendo? E Jesus, ele trouxe essa consciência. Aqueles que ali estavam querendo apedrejar aquela mulher. E a Bíblia diz que eles começam a se retirar. Começando pelos mais velhos. É. Sabe o que vai acontecer? Você, Jesus vai chegar até aquela mulher e vai perguntar, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou, ninguém te apedrejou. E ela vai dizer, não, Senhor. E o Senhor vai dizer assim, eu também não faço isso. Eu também não te apedrejo. Vai e não peques mais. Sabe o que Jesus estava fazendo com aquela mulher? Estava dando uma segunda chance. Queridos, olha para si, olha para dentro desse ai de nós. Se nós não tivéssemos recebido uma segunda chance do Senhor. Eu não estou dizendo que aqui você adulterou, não estou dizendo que você fez isso. Não. O que eu estou dizendo é que todos nós cometemos falhas. Ei. E que poderíamos ser apedrejados por isso. Mas o Senhor, o nosso advogado, o nosso cuidador, o nosso ajudador. Ele nos deu uma segunda chance. Entrou com misericórdia na nossa vida. E nos escreveu uma nova história. E nós estamos de pé. Restaurados e restabelecidos. Para não cometer os erros antigos. E alcançarmos as promessas que o Senhor nos fez. Não é? Uma nova história Deus tem para você receber do outro lado. O teu advogado ganhou a tua causa. Para que você tivesse uma segunda chance. E pudesse viver uma nova história. Então, toma posse dela agora em nome de Jesus.